Olha o canal Amigo Drone na área. Chegamos um pouquinho atrasados, mas chegamos a tempo de parabenizar Entre Rios por seus 151 anos de emancipação política. O canal Amigo Drone está aqui hoje dia 3 de abril de 2023, para mostrar a vocês. Imagens aéreas da festa de aniversário da cidade de Entre Rios, Bahia. Espero que vocês gostem. O canal Amigo Drone está aqui hoje. Se vocês estão gostando desse vídeo, clique em gostei. Pois só assim saberemos se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Esse teste nos ajudará em nossos próximos vídeos. Se inscreva agora mesmo no canal Amigo Drone. Não paga nada. Se inscrevendo vocês ajuda muito e valoriza demais nosso trabalho. Não se esqueça de clicar em gostei. E aí 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 Tchau, tchau. Após se inscrever não esqueça de ativar o sininho para ficar sabendo no mesmo instante que novos vídeos for postado aqui no canal Amigo Drone. Estamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal Amigo Drone.